Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Como eu prometi no vídeo lá do domingo passado, hoje nós vamos falar dos legados da casa de Isildur, que se tornaram as relíquias dos Dunedain. E o vídeo de hoje vai para Hélio dos Santos Filho, Lucas P110, Bruno Silva e Liliane Alves. Uma das histórias mais importantes do Livro Vermelho e do Marco Ocidental é a de Aragorn e Arwen, onde uma parte foi publicada no Apendiciar nº 1, item 5 de O Senhor dos Anéis, que foi ali inserido por Barahir, o neto de Faramir e Elwin, e não vamos confundir com Barahir, que era pai de Beren. Há uma passagem emblemática onde Elrond transfere para Aragorn algumas das relíquias de sua linhagem. Música Mas quando Estel tinha apenas 20 anos de idade, aconteceu que um dia retornava a Valfenda depois de ter realizado grandes feitos na companhia dos filhos de Elrond. Elrond olhou para ele e ficou satisfeito, pois viu que era belo e nobre, e precocemente atingiria a idade adulta, embora ainda fosse crescer no corpo e na mente. Naquele dia, portanto, Elrond o chamou por seu verdadeiro nome, e revelou-lhe quem era, e o nome de seu pai. Entregou-lhe então os legados de sua casa. Aqui está o anel de Barahir, disse ele, o sinal de nosso antigo parentesco. E aqui também estão os fragmentos de Nárcia. Com eles você ainda poderá realizar grandes feitos, pois eu prevejo que sua vida será mais longa que a da maioria dos homens, a não ser que o mal acometa o que você faz no teste. Mas o teste será longo e difícil. O César de Anúminas eu reterei, pois você ainda deve fazer por merecê-lo. Já na versão do manuscrito da história, está relatado que Elrond mantinha sob sua guarda os legados dos Dunedai, o principal dos quais eram os fragmentos da espada de Elendil, que veio para a Terra-média de Númenor em sua queda. Portanto, revelou-se que aquele jovem guardião era, na verdade, da linhagem real de Númenor e herdeiro de Isildur, sendo assim o Senhor dos Dunedai. Os legados de sua casa, que haviam sido guardados pelo Senhor Elrond, começavam a passar para quem de direito. Valfenda passou a guardar as heranças da casa de Isildur desde a extinção do Reino do Norte, quando caiu o último rei e seu filho se tornou o primeiro líder dos Dunedai. Após Arveduin, o Reino do Norte terminou, pois os Dunedai agora eram poucos e todos os povos de Elrond diminuíram. Apesar disso, a linhagem dos Reis foi continuada pelos líderes dos Dunedai, dos quais Aranath, filho de Arveduin, foi o primeiro. Ararael, seu filho, foi criado em Valfenda, assim como todos os filhos de líderes depois dele. Ali também foram guardadas as heranças de sua casa, o Anel de Barahir, os fragmentos de Narsir, a Estrela de Elrond e o Certo de Anúminas. Estava profetizado que um dia o rei retornaria na pessoa de um descendente de Isildur. Aragorn, filho de Arathorn, seria aquele que passaria por todas as provações necessárias para reivindicar o trono de Gondor e voltar a envergar os mercados da casa de Isildur. Música Os vivos nunca usaram aquela estrada desde a chegada dos Rohirin, disse Arágua, pois ela está fechada para eles. Mas nesta hora escura o herdeiro de Isildur poderá tomá-la, se ousar fazê-lo. Escutem, esta é a mensagem que os filhos de Elrond me trazem, enviada de Valfenda por seu pai, o mais sábio na tradição. Peçam a Arágua que se lembre das palavras do Vidente e das cenas dos mortos. E quais podem ser as palavras do Vidente? disse Légolas. Assim falou Malbeth, o Vidente, nos dias de Arvedui, o último rei de Fornost, disse Aragorn. Sobre a terra se estende longa treva, asas obscuras que alcançam o oeste. A torre treme nas tumbas dos reis, o destino se adensa. Despertam os mortos, pois a hora chegou em que os ímpios se erguem. Na pedra de Erech, de pé ficarão atentos à trompa tocando nos morros. De quem é a corneta? Quem os convoca na aurora cinzenta a gente esquecida? O herdeiro do fidalgo a quem fiança fizeram. Do norte virá a necessidade o império. Passará o portal para as sendas dos mortos. O Anel de Barahir representava a amizade entre elfos e homens. Originalmente pertencia a Finrod Felagund e foi dado de presente a Barahir. O pai de Beren, por ter salva sua vida em Dagor Braglar, a Batalha das Chamas Repentinas. A batalha em que Morgoth rompeu o cerco a Angband e Glaurog liderou os Baroks e Orcs contra as forças élficas. Ao final da qual, Fingorfin duelou com o próprio Senhor do Escuro vindo a encontrar o seu fim. Os filhos de Finarfin foram os mais atingidos pelo impacto do ataque, e Angrond e Aegnor foram mortos. A seu lado caiu Bregolas, Senhor da Casa de Beor, bem como grande parte dos guerreiros daquela gente. No entanto, Barahir, irmão de Bregolas, estava na luta mais para o oeste, perto do Passo do Sirion. Ali, o rei Finrod Felagund, vindo apressado do sul, ficou isolado de sua gente e cercado com poucos acompanhantes no pântano de Serg. E teria sido morto ou capturado se Barahir não chegasse com seus homens mais valentes e o resgatasse, protegendo-o com um círculo de lanças para abrir caminho em meio à batalha com enormes perdas. Assim, escapou Felagund e retornou às profundezas de sua fortaleza em Nargothrond, mas fez um juramento de amizade e auxílio permanente a qualquer necessidade a Barahir e toda a sua gente. E, como prova do juramento, deu a Barahir seu anel. Barahir era agora, por direito, Senhor da Casa de Beor e voltou a Dorthonion, mas a maior parte de seu povo fugira de casa para se refugiar na segurança de Hithlum. Barahir foi morto posteriormente por orques e o anel quase foi pedido para Saur, para quem o objeto estava sendo levado pelo Capitão Orc que o matara, mas Beren recuperou o artefato. Beren enterrou os ossos do pai e ergueu um túmulo de pedras sobre ele, fazendo um juramento de vingança. Em primeiro lugar, portanto, perseguiu os orques que haviam matado seu pai e seus parentes, e encontrou seu acampamento à noite, junto do Poço do Rivril, acima do Pântano de Serg. Graças à sua perícia em andar pelas florestas, conseguiu se aproximar da fogueira sem ser visto. Ali, o Capitão se valoreava de seus peitos e exibia a mão de Barahir, que dessepara, para levar a Saur como sinal de que sua missão fora cumprida, e o anel de Fela quando estava nessa mão. Então, Beren saltou de onde estava atrás de uma rocha e matou o Capitão. Tomou-lhe a mão com o anel e escapou, sendo defendido pelo destino, pois os orques ficaram desnorteados e suas flechas não tinham direção. O anel havia sido criado pelos elfos em Valnor e tinha uma forma peculiar. A morte o senhor pode me dar justa ou injustamente, mas não aceitarei os nomes de plebeu, espião ou escravo. Pelo anel de Felagund que ele entregou a meu pai no campo de batalha no norte, meu clã não merece ser assim chamado por nenhum elfo, rei ou não. Foram palavras altivas, e todos os olhos se voltaram para o anel, pois Beren agora o segurava no alto, e ali refugiam as gemas verdes que os Noldor haviam criado em Valnor. É que esse anel era como serpentes gêmeas, cujos olhos eram esmeraldas, e suas cabeças se encontravam sob uma coroa de flores douradas, que uma serpente sustentava e a outra devorava. Esse era o emblema de Finarfin e de sua casa. Inclinou-se então Melian para perto de Thingol e aos sussurros insistiu para que ele deixasse passar sua ira. O anel, apesar de não possuir poderes especiais, era usado por Beren e serviu como um verdadeiro amuleto em horas difíceis, além de protegê-lo contra os elfos que o confundissem com o inimigo. Música Toda aquela planície era mantida sob vigilância pelos elfos de Nargothrond, e em cada colina e suas fronteiras era coroada com torres ocultas. Além disso, em todos os seus bosques e campos, arqueiros rondavam em segredo, com equipamento excelente. Suas flechas eram certeiras e letais, e nada se insinuava ali contra sua vontade. Por isso, antes que Beren avançasse muito na estrada, eles já o haviam percebido, e sua morte estava próxima. Contudo, reconhecendo o perigo, ele sempre segurava no alto o anel de Felagund. E embora não visse nenhuma criatura viva, em virtude da atitude furtiva dos caçadores, sentia que estava sendo vigiado. Sou Beren, filho de Barahim, amigo de Felagund, gritava a ele com frequência, Levem-me ao rei. Por conseguinte, os caçadores não o mataram, mas reunidos armaram uma emboscada e ordenaram que parasse. Contudo, ao ver o anel, eles fizeram reverência diante de Beren, embora ele estivesse em estado lastimável, desgrenhado e cansado de caminhar. O anel de Barahim se tornou um legado da família, tendo passado de geração para geração, chegando até a família de Real de Númenon, já que Elwing o passou para Elros, e tendo sobrevivido à sua submersão. Música Somente o anel de Barahir, pai de Beren Maneta, sobreviveu à queda, pois foi dado por Tar Elendil à sua filha Silmarion, e preservado na casa dos senhores de Andúnia, o último dos quais foi Elendil, o fiel, que fugiu da destruição de Númenor para a Terra-média. Na Terra-média, o anel continuou como herança dos Dúnedain até Árvedo e último rei de Arthedain, e passando aos chefes dos Dúnedain. Durante as batalhas contra o Reino de Angmar, Árvedo acabou fugindo para as Terras Geladas do Norte, encontrando auxílio junto aos Lossoth, os Homens das Neves de Foroshel. Círdan, o Armador, enviou um navio em seu auxílio. Música Mas os Homens das Neves estavam inquietos, pois diziam que farejava perigo no vento. E o chefe dos Lossoth disse a Árvedo e, Não monte no monstro do mar. Se as tiverem, os Homens do Mar poderão nos trazer comida e outras coisas de que necessitamos. E vocês podem permanecer aqui até que o Rei dos Bruxos vá para casa, pois no verão o poder dele mingua, mas agora seu hálito é mortal, e seu braço frio é comprido. Mas Árvedo e não seguiu o conselho. Agradeceu ao chefe dos Lossoth, e na despedida deu-lhe o seu anel, dizendo, Este é um objeto que vale muito mais do que você possa imaginar, simplesmente por ser antigo. Não tem poder algum, exceto a estima que lhe dedicam os membros de minha casa. Não vai ajudá-lo em nada, mas se seu povo tiver qualquer necessidade, meus parentes podem resgatá-lo em troca de um grande estoque de tudo o que vocês desejarem. Dessa forma foi salvo o anel da casa de Hesildur, já que depois ele foi resgatado pelos Dunedai. Conta-se que era nada menos do que o anel que Felagund de Nargothrond deu a Barahir, e que Beren recuperou correndo grandes riscos. Assim, quase perdido duas vezes, uma vez com a morte de Barahir e outra com a entrega do objeto ao Senhor dos Lossoth, o anel acabou sendo recuperado e finalmente entregue a Aragorn, filho de Arathor. Narsil era a espada de Elendil, o Alto Rei dos Homens na Terra-média, feita na Primeira Era pelo Maior Ferreiro dos Anões daquele tempo. Lentamente, Aragorn desafivelou o cinto e colocou ele mesmo sua espada de pé contra a parede. Aqui a coloco, disse ele, mas ordeno que não a toquem nem permitam que qualquer outra pessoa ponha as mãos nela. Nesta bainha élfica está a espada que foi quebrada, e foi forjada de novo. Telchar a forjou pela primeira vez nas profundezas do tempo. A morte virá para qualquer um que brandir a espada de Elendil, a não ser o seu herdeiro. O guarda deu um passo para trás e olhou espantado para Aragorn. Ao que parece, você chegou nas asas da canção, vindo de dias esquecidos, disse ele. Será, Senhor, como ordena. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse trecho que fala quem foi que fez a espada foi simplesmente omitido, da tradução brasileira de O Senhor dos Andéis. Vocês podem ir lá procurar o seu exemplar de As Duas Torres e abrir no capítulo Rei do Palácio Dourado, que não vai ter essa informação. Mas no original está lá dizendo que Telchar a forjou pela primeira vez nas profundezas do tempo. Telchar, o anão ferreiro de Nogrod, foi responsável por fazer, além de Narsil, a faca Angrist e o elmo de dragão de Dorwomey. Eu falei sobre esses artefatos lá no TT nº 72. Vejam o link dele aqui embaixo na descrição. Narsil é um nome composto de dois radicais básicos sem variação ou adjuns. Nar, fogo, e Thil, luz branca. Ele assim simboliza as principais luzes celestiais, como inimigas da escuridão. O sol, Arthar e a lua em Quenian Issin. Não se sabe como a espada passou para os Homens do Oeste, mas ganhou fama ao final da Segunda Era. O exército de Gil-galad e de Elendil obteve a vitória, pois o poder dos Elfos ainda era tremendo naquele tempo, e os Númenóreanos eram altos e fortes e terríveis em sua fúria. A Aiglus, a lança de Gil-galad, ninguém conseguia resistir, e a espada de Elendil enchia os Orques e os Homens de medo, pois ela refugia com a luz do Sol e da Lua, e se chamava Narsil. Na Batalha da Última Aliança, Erendil caiu morto sobre a espada, que foi quebrada. Com o topo de Narsil, seu filho Isildur cortou do corpo derrotado do Senhor do Escuro o dedo junto com um anel. Tudo sobre a Última Aliança de Elfos e Homens vocês podem ver lá no TT nº 107. Os fragmentos de Narsil foram levados para o norte pelo escudeiro de Isildur após o desastre nos Campos de Lys. Agora os Orques se aproximavam, e Isildur voltou-se para seu escudeiro. Otara, agora confio isto a sua guarda, disse entregando-lhe a Grande Bahia e os fragmentos de Narsil, a espada de Elendil. Salve-o da captura por todos os meios que puder encontrar e a qualquer custo, até mesmo ao custo de ser considerado um covarde que me desertou. Leve seu companheiro consigo e fuja. Vá, eu lhe ordeno. Então Otara ajoelhou-se e lhe beijou a mão. E os dois jovens fugiram descendo ao Vale Escuro. Essas informações só vieram para o norte e apenas para alguns. Não é de admirar que você não saiba de nada, Boromir. Da ruína dos Campos de Lys, onde Isildur sucumbiu, apenas três homens voltaram pelas montanhas, depois de muito vagarem. Um deles foi Otara, o escudeiro de Isildur, que trazia os pedaços da espada de Elendil. E ele os trouxe para Valendil, herdeiro de Isildur, que por ser apenas uma criança, tinha ficado aqui em Valfenda. Mas Narsil estava quebrada e sua luz se extinguira, e ainda não tinha sido forjada novamente. Finalmente, os fragmentos de Narsil foram trabalhados em Valfenda e voltaram a ser uma poderosa arma. A espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos, e na lâmina foi escrito o desenho de sete estrelas colocadas entre a lua crescente e o sol raiado. Em volta delas foram escritas várias runas, pois Aragorn, filho de Arathorn, ia guerrear nas fronteiras de Mordor. Muito brilhante ficou aquela espada depois de restaurada. Nela, a luz do sol reluzia vermelha, e a luz da lua brilhava fria, e seu gume era resistente e afiado. E Aragorn lhe deu um novo nome, chamando-a de Anduril, Chama do Oeste. Mas à frente de todos vinha Aragorn, com a Chama do Oeste, Anduril, como um novo fogo aceso, Narsil reforjada, letal como antigamente, e em sua testa brilhava a Estrela de Elendil. No Reino do Norte, por tradição, o rei não usava coroa. Em seu lugar, uma pedra élfica atada a uma tira de Mithril era usada na testa. Depois da queda de Sauron, Isildur, o filho e herdeiro de Elendil, retornou a Gondor. Lá, assumiu a Elendilmir como rei de Arnor e proclamou seu domínio soberano sobre todos os Dúnedai no Norte e ao Sul, pois era homem de grande orgulho e vigor. Permaneceu em Gondor durante um ano, restaurando sua ordem e definindo seus limites. Porém, a maior parte do exército de Arnor retornou a Eriador pela estrada Númenoriana desde os Vals do Aizen a Fornost. Como sabemos, Isildur nunca chegou a Arnor, vindo a sofrer um ataque de orcs nos Campos de Lys, onde ele veio a tombar por grave ferimento de flechas. Na ocasião, usava a Elendilmir, que fazia com que os orcs o temessem. Música Isildur voltou-se para o Oeste e, tirando o anel de uma bolsinha que pendia de uma fina corrente em torno de seu pescoço, colocou-o no dedo com um grito de dor, e nunca mais foi visto por pessoa alguma na Terra-média. Mas a Elendilmir, do Oeste, não podia ser apagada, e de repente resplandeceu vermelha e irada como uma estrela em chamas. Os homens e os orcs recuaram de pavor, e Isildur, puxando um capuz sobre a cabeça, desapareceu noite adentro. Possivelmente foi justamente esse artefato que denunciou a sua posição quando, ao atravessar o rio Ando e a nado de uma margem para outra, na ocasião em que o anel o deixou, ele foi visto pelos orcs. Música Ali levantou-se da água, apenas um homem mortal, uma pequena criatura perdida e abandonada nos ermos da Terra-média. Mas para os orcs de visão noturna que se escondiam à espreita, ele se erguia com uma monstruosa sombra de pavor, com um olho penetrante como uma estrela. Atiraram nele suas flechas envenenadas e fugiram, desnecessariamente, pois Isildur desarmado foi trespassado no coração e na garganta, e sem um grito caiu para trás na água. Nenhum vestígio de seu corpo jamais foi encontrado por elfos ou homens. Assim terminou a primeira vítima da malícia do anel sem dono, Isildur, segundo rei de todos os Dunedai, senhor de Arnor e Gondor, e o último naquela era do mundo. Assim perdeu-se a além de Ilmir no original, vindo a ser encontrada muito tempo depois pelo mago branco, e ainda posteriormente descoberta por acaso entre os artefatos guardados em Orthanc. Aragorn, na posição de rei, usava uma segunda Lei de Mir, que havia sido feita por ferreiros élficos em Imladris. Na Torre de Isengard, Aragorn promoveu uma restauração, onde foram encontrados diversos artefatos que haviam sumido de seus donos originais. Por trás de uma porta oculta imperceptível, seu amigo Gimli encontrou um armário de aço, onde estava uma arca com dois objetos guardados. Um deles era um pequeno estojo com uma fina corrente. Com certeza era a corrente que Isildur levava a um anel. Vale lembrar que Saruman mandou vasculhar as margens do rio Anduin desde muito tempo antes em busca de um anel. Provavelmente ele conseguiu encontrar os próprios restos mortais de Isildur, pois além da corrente do anel havia um outro bem inestimável. O que é um tesouro? Ao lado estava um tesouro sem preço, pranteado por muito tempo como algo perdido para sempre. A própria Elendilmir, a estrela branca de cristal élfico sobre um filete de Mithril, que chegara de Silmarim a Elendil e fora tomada por ele como um sinal de realeza no Reino do Norte. Todos os reis e líderes que seguiram a eles em Áglor haviam usado a Elendilmir até o próprio Elisar. Mas apesar de ser uma pedra de grande beleza, feita por artesãos élficos em Imiladris para Valandil, filho de Isildur, não tinha antiguidade nem a potência daquela que foram perdidas quando Isildur fugiu para as trevas e não mais voltou. Dessa forma ficamos sabendo que Elendilmir vinha do Ponente, pois Silmarim era filha de Tara Elendil, o quarto rei de Númenor, e era passado de geração a geração aos senhores de Andonien. Elisar tomou-a para si com reverência, e quando retornou ao norte e reassumiu a monarquia plena de Arnor, Aron incingiu-lhe a fronte com a pedra, e os homens silenciavam de espanto ao ver seu esplendor. Mas Elisar não a pôs de novo em risco e somente a usava em dias festivos no Reino do Norte. Em outras ocasiões, quando envergava vestes reais, usava a Elendilmir que lhe fora legada, e também esta é objeto de reverência, dizia, e acima do meu valor. Quarenta cabeças a usaram antes. Contamos o Rei que o Cetro era o principal símbolo de realeza em Númenor. O mesmo acontecia em Arnor, cujos reis não usavam coroa, mas traziam na testa uma única pedra, chamada Elendilmir, Estrela de Elendil, presa por um filete de prata. Falando em uma coroa, Bilbo sem dúvida estava se referindo a Gondor. Ao que parece, ele se inteirou dos assuntos concernentes à linhagem de Aragorn. Comenta-se que o Cetro de Númenor desapareceu com Arfarazor. O de Arnúmenas era o bastão de prata dos Senhores de Andúni, e talvez seja atualmente o mais antigo trabalho feito por homens preservado na Terra-média. Já tinha mais de cinco mil anos quando Elendil entregou a Aragorn. Com a coroação de Aragorn, filho de Aragorn, recebeu enfim o Cetro de Anúmenas do Senhor de Elendil, vindo assim a utilizar todos os legados da casa de Isildur em seu reinado. E aconteceu que na hora da derrota, Aragorn surgiu do mar e desfraudou o estandarte de Arnúmen na Batalha dos Campos de Pelennor. E naquele dia foi pela primeira vez aclamado como rei. E por fim, quando tudo estava consumado, ele assumiu a herança de seus antepassados e recebeu a coroa de Gondor e o Cetro de Arnor. E no solstício de verão do ano da Queda de Sauron, ele tomou a mão de Aron e Undomiel, e os dois se casaram na cidade dos Reis. Quando chegou a hora de partir, o rei Elessar entregou o sinal de realeza para seu filho Elendil. Então, dirigindo-se para a casa dos Reis, na Rua Silenciosa, Aragorn deitou-se no longo leito que lhe fora preparado. Ali disse adeus a Eldarion e entregou-lhe nas mãos a coroa alada de Gondor e o Cetro de Arnor. Depois, todos o deixaram, com a exceção de Arwen, que ficou sozinha ao lado do leito. E com toda a sua sabedoria e nobreza, ela não pôde evitar de implorar que ele ficasse ainda por mais um tempo. Ainda não estava cansada de seus dias, e assim provou o gosto amargo da mortalidade que assumira para si." Então é isso, pessoal. Para quem gosta dos Númenorianos e dos Dunedain, esses artefatos vistos hoje são de extrema importância, pois são relíquias que foram passadas ao longo das gerações até chegarem ao rei que retornou. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Visitem também o nosso blog, o Twitter, a fanpage e o grupo de discussões no Facebook. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!